Lembrando que as nossas cartas, elas são fictícias, são de ficção e não tem absolutamente nada a ver com pessoas, empresas ou entidades, né? Apenas uma história que a gente tá contando. Presta atenção no que eu vou te falar. Vigilante. Olha isso aqui. Corredores têm ar de preocupação hoje pela manhã, porém, há poucos minutos atrás, recebemos alguns ares de alegria ou de expectativa, pois um grande balde de milho pode aparecer. Escravos dos partidos dos ratos acham que a invasão afunda à esquerda narniana. Novas e novas festas, né? Ou seja, a próxima festa. O caçador de monstros pode fazer novas denúncias, segundo um grande vento, hoje passou por aqui. Essas denúncias têm relação direta com o gambá e, principalmente, em relações a invasões que já foram programadas no passado, mas foram colocadas de lado para que, se um dia se tornasse necessário, uma fogueira se faria. Hoje pela manhã, estava circulando nos cafés e entrei em algumas repartições, o que para a gente pode chamar de ninhos. Vi uma pequena confusão e me aproximei. E vi que já havia passado. Então ouvi que o sinistro do gambá dos direitos narnianos pode estar fazendo intermediações de ratos com o gambá. Isso mesmo, hoje surgiu uma bomba que ainda está debaixo do tapete, por se tornar algo grave. Um grande escravo, principalmente dentro de uma toca de ratos, disse que tal intermediação não são por acaso. Principalmente as notícias que vêm saindo da fuga de ratos de grandes ratoeiras seguras. E principalmente na proteção de alguns deles, que já se tornou prioridade do gambá. O start para os ratos da terra tem garantias. E isso pode estar vindo de fora. O que está se falando no corredor é algo grave, que pode estourar nos faladores profissionais a qualquer momento. O que temos que fazer é esperar, pois essa fumaça tem sim muito fogo por debaixo. Principalmente dos caídos e das ratazanas. Secretária, milhos para os ratos da terra já era um plano e fogueira articulada pelo consórcio. Recebi hoje de um grande gravata que tem o dedo do consórcio, sim. E principalmente tal milho que apareceu e que ninguém tinha, ninguém sabia. E sim, era um plano armado de maneira secreta para uma fogueira gigante, para desviar a atenção do que está por vir. Rede lixo, pode ser desmentida a qualquer momento, segundo um grande gravata nos disse hoje cedo. Tais fogueiras, principalmente notícias que ela vai lançar, já tem sim narnianos com folhas secas esperando que ela dê. Para que ela seja desmentida ao vivo e a cores. Para que Narnia do Sul veja quem está do lado de quem. Uma outra informação preciosa que recebemos hoje. O louco do pendrive pode salvar o pelicano das garras do macaco negro de vez. Segundo o Ventos me informaram, veio um gravata importantíssimo. Para falar que a resposta dos narnianos do norte, principalmente que deram ao louco do pendrive, confirma o que ele disse há meses atrás e foi calado. É uma bomba sim, uma bala de prata sim e pode derrubar muita gente da árvore. Ex-escrava da desgraçada disse que há meses já havia um plano para invadir repartições na terra do pinhão. E tudo tem o dedo da mocinha do sul, do gambá e do bulos, para novas fogueiras. O que aconteceu já era planejado e eles já tinham ciência. Um grande falador profissional do sul tem as informações, porém no momento foi aconselhado a ficar calado. Um grande gravata também nos disse que uma grande preocupação veio de Narnia do Norte e pode apontar nomes. Segundo esse grande gravata, os nomes vêm do alto escalão do reino, principalmente em relação a investimentos e um caça-ticket, que pode prejudicar e manchar a imagem do nosso reino por muitos anos. Sombra do Scarface. Em um café da manhã hoje bem cedo recebemos uma informação privilegiada na qual não podemos revelar a fonte. O doutor do caos recebeu na época do caos muitos milhos de outros reinos, famílias famosas, que imperam pelos reinos, para espalhar o caos e responsabilizar os reinos e governantes. O plano revelado pelo Y, mas não foi publicado, e sim enviado à grande casa de Narnia Central do Norte. Espelhos narnianos do Pelicano foram acionados pelo Homem de Ferro ontem e disse que isso aí é só o começo. O mesmo poderá ser criminalizado como principalmente culpado por crime contra a humanidade, por ter espalhado o caos. O plano internacional pode ser revelado pelo loirão, e já é uma promessa de reinado e de campanha. Isso pode levar ao caos, sim. Umas revelações mundiais feitas pelo loirão, principalmente em relação ao doutor do caos. Gazela, acredite, arma plano para ocupar o lugar do poste. Inacreditável, mas isso pode sim acontecer. Ouvimos nos bastidores e principalmente de ex-escravos deles, caídos, que nos procuraram e disseram sobre o tal plano. E isso pode ser pior do que a gente imagina, pois vai colocar um leigo no lugar de outro leigo, ou seja, vai trocar seis por meia dúzia. O Valparaíso quer aparecer de qualquer jeito e vive articulando por trás, mas cadeado blinda o Pelicano. Tal manifestação próxima pode ter o dedo dele, provavelmente é uma armação, porém os verdadeiros podem tomar a rédea disso e transformar isso num grande trunfo para o Pelicano. Scarface, Tadeu e Prima vai receber milhos, que do dia para a noite pode acontecer. Recebi de fontes seguras que dizem que Tadeu e Prima está sendo usada como uma plataforma, uma passarela, para que os milhos passem de forma legal, porém ainda suspeita. Distribuição de milhos aos ratos da terra já é considerado, sim, crime de responsabilidade, principalmente ao se negar e enviar recursos ao Reino do Sul, que deveria ser prioridade. Principalmente quando há uma crise no Reino e o Gambá ignora. E isso tem colocado, sim, em radares, principalmente de autoridades lá fora, que já enxergam, sim, um possível golpe dentro dos reinos. Petroratos vai repassar todo o seu prejuízo para a população narniana. Em novas quedas nas malas internacionais e principalmente nas suas ações. Investidores e principalmente acionistas precisam responsabilizar o Gambá de alguma forma, e isso será feito. O martelo fará empréstimo fake, isso mesmo, para desviar a atenção da mala lá de fora, do Reino do Norte, e principalmente dos faladores profissionais. O mesmo fará empréstimos principalmente na terra dos pandas e na terra da Pérsia, para levantar recursos de sua empresa. Porém, a mesma não precisa disso. E fará isso de modo como que se o milho dela saísse legalmente. Economista que já previam isso e tiveram informações privilegiadas de fontes seguras, pois uma montanha de milho que está por vir já tem os repasses garantidos. E tudo isso será questão de tempo e todos vão ver. Taxação da Previdência é para futuros aspectos. E mesmo assim, não garante os recursos que precisam ser vencidos pelo Gambá. É algo sério e arriscado? Pode ser uma aposta ou um ouro de tolo. O que é considerado essa taxação? O poste está totalmente acuado e pode ser substituído por um pior do que ele. Apagar o saldo aqui, Tiago, você deixou aqui. Macaco branco, grande casa de Nárnia do Norte. Tem informações que o doutor do caos recebeu muitos milhos de reinos do Norte e do Sul, na mesma época em que outros reinos fizeram o mesmo. A grande árvore tem o Bento Carneiro como nova rainha e será a continuação de uma máfia. Recebi ventos seguros de que a mesma continuará sendo monitorada e chefiada pelo grande macaco negro. Isso mesmo, o sinistro tomou não só o reino, mas toda a árvore e todos os macacos que estão se submetendo às suas ordens, principalmente depois de quando ele entrou e toda a operação para ele entrar com folhas secas precisas de cada um. Hoje todos abaixam a cabeça para ele e a continuação de suas ordens é para manter as decisões que foram feitas por ele e os comprados, principalmente os que estão muito ricos. Macacos negros terão uma difícil tarefa, mas folhas antigas precisam ser reviradas. Recebemos informações, principalmente da Liga da Justiça, que macacos brancos de altíssima estirpe terão de revirar folhas secas antigas, pois algumas folhas precisam ser enviadas imediatamente ao reino de Nárnia do Norte, que exigem um dossiê completo das histórias que possam bater com outras informações. E isso é de extrema urgência e a nossa difícil missão será invadir e procurar as tais folhas. Macaco negro é uma das fontes de informação direta pelo espelho narniano da faladora profissional Gordinha. Tal informação chegou como bomba de uma fonte seguríssima que receberá um espelho narniano de um grande falador profissional que trabalhou no mesmo lugar que a Gordinha trabalha e passou para eles todas as informações, principalmente essa casadinha entre a faladora profissional Gordinha e o sinistro. Ele seria uma fonte direta e vem jogando informações de propósito para que fosse ao arco. A mesma recebeu uma promessa de proteção do macaco negro para espalhar o caos, principalmente a desinformação. Quais são os verdadeiros interesses por trás dessa cumplicidade entre a árvore e os faladores profissionais? Ainda não sabemos, mas temos uma ideia. E isso pode ser revelado, sim, a uma grande plataforma narniana. Fonte Segura diz que o consórcio já se alinha a derrubar a quem eles colocaram no poder. Isso mesmo. Também recebi de fontes seguras de uma fonte muito confiável que o consórcio está se alinhando, sim, a macacos para derrubar quem eles colocaram no poder. Não há um arrependimento, mas uma comprovação de uma possível traição, no qual os macacos não querem pagar para ver. Grande Casa do Norte quer detalhes de Bento Carneiro e Liga da Justiça entrega tudo. Suas ações, quem a indicou nas árvores e principalmente sobre ordens que ela vem recebendo de um macaco negro que está na lista, sim, da Inter Corvus e principalmente no Radar das Águias. Corvus Iluminados. Dá uma olhada, irmão. Ex-chefe dos corvos na terra da praia, acredite, pode ser solto pela grande árvore a qualquer momento, sob a alegação de que não existem folhas secas contra ele. Porém, mesmo depoimentos e folhas comprovam seu envolvimento. Elas podem ser colocadas por enquanto de lado, mas tal soltura pode pegar muito mal para a grande árvore. E simplesmente entregar quem não pode ser entregue no momento. Corval avalia folhas secas do homem pendrive como uma bomba, isso mesmo. O Corval avalia folhas secas que foram enviadas. O homem do pendrive, foram enviadas pelo homem do pendrive a Nárnia do Norte como uma bomba. Entrega todo o esquema e principalmente os caídos. Nárnia do Norte quer ouvir corvos que participaram na operação no dia da festa, principalmente sobre as ordens do macaco negro. Corvos deixaram escapar isso e talvez defensores internacionais tentem intervir, mas folhas secas já são dadas como ordem. Gravatas do Partido dos Ratos podem ter negócios com os vendedores de águas sujas filtradas em seus reinos, mas que são administradas pelos ratos. A investigação veio de fora e a denúncia também. Uma importante testemunha apareceu do nada e revelou isso a autoridades internacionais, principalmente a tia Déia, o que tem folhas secas privilegiadas e nomes que apontam os possíveis empresários. Isso pode ser desmantelado a qualquer hora e divulgado de forma bombástica. Cinturão vai atuar daqui a alguns dias para evitar novas fogueiras, principalmente apagá-las, isso mesmo. O cinturão vai atuar de uma forma diferente para que não deixe os escândalos serem ofuscados por fogueiras fake. Amigos próximos e íntimos da Teorias vão colaborar com a árvore do norte, de folhas secas, que fora revelada dentro de que foi revelada em alguns dias, isso mesmo. Amigos próximos procuraram macacos e altíssimo estirpe para enviar à Liga da Justiça folhas secas pessoais da Teorias e principalmente do que ele passava. Isso chegou no Corval hoje cedo, porém muitos acreditam que isso não seja verdade, mas diante do que está acontecendo e do que foi levantado no Reino do Leste, principalmente seus dossiês, é possível sim. E isso pode ser uma nova cartada de uma investigação sem fim.